A live da semana que vem, ela vai ocorrer na terça-feira, mas só que vai ser num horário diferente. Vai ser às 10h30, às 22h30, porque o nosso convidado, eu vou falar pra vocês quem é, tá? Hoje eu vou falar. O nosso convidado, ele só consegue entrar na live, assim, mais tarde, né? Por conta do trabalho secular dele. O nome do nosso convidado é Maxwell Pinheiro Fajardo. Por que que eu convidei o Maxwell pra vir aqui? Ele tem um livro com um título muito sugestivo. Onde a luta se travar. Lembra daquele hino? Onde a luta se travar, no lance imprevisto. Mas sabe do quê? Uma história das assembleias de Deus no Brasil. Então, olha o título do livro. Onde a luta se travar, uma história das assembleias de Deus no Brasil. Que luta? Será que são lutas só apenas lutas contra o pecado, o mundo? Não, vocês vão saber que tipo de luta. Nesse livro que ele tem publicado e que ele estará aqui na próxima terça-feira, às 10h30. Lembrando que o Maxwell, ele é doutor em História pela Unesp. Ele é mestre em Ciências da Religião, tá bom? Pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é membro do Grupo de Pesquisas do Protestantismo e Pentecostalismo da PUC São Paulo. E da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. E ele, sabe o que que é? Ele é pastor também na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Peru e São Paulo. Você não vai perder, né? Então, gente, o que que você faz? Anota aí a sua agenda. Mas melhor ainda, ative o sininho, porque aí o YouTube vai avisar vocês, tá? Que tá chegando a live, tá chegando os novos vídeos, tá bom? Então, gente, o que você faz? Então, gente, o que você faz?